O Monstro Katos está de volta aqui no Fortnite Nessa última atualização recebemos mudanças no mapa, que no caso foi Torres Tortas E bem próximo a Torres Tortas, nós vemos aí uma coisa maravilhosa Que é o crânio do Monstro Katos sendo escavado na nossa frente E não só isso, existe uma coincidência também que o Monstro Katos está aparecendo agora E também o robô tá aqui no mapa do Fortnite Pra quem não sabe existe um easter egg aqui, que é o braço do robô Mas isso é claro, eu já vou contar pra vocês O engraçado é que esses dois causaram uma treta aqui no mapa do capítulo 1 E por coincidência estão no mesmo mapa nesse capítulo Alguma coisa tem aí Durante duas temporadas o Monstro viveu embaixo de um dos maiores locais do Fortnite No Pico Polar da temporada 7 O Lar do Rei de Gelo, o local onde ele aprisionava o prisioneiro Existia um monstro lá embaixo, um monstro chamado Katos Começou aparecendo uma pegada no chão próximo ao Pico Polar Depois apareceu outra, e aí as teorias começaram Mas não demorou muito pra poder tá chegando dentro do Fortnite Na temporada 8 do Fortnite foi causada uma rachadura gigantesca no Pico Polar Pelo menos na sua base Libertando finalmente esse monstro Ele foi simplesmente pra dentro da água Depois que ele foi libertado Levando junto com ele um pedaço da ilha e também do iceberg E consequentemente, o Lar do Rei de Gelo Enquanto isso, a singularidade em uma missão para salvar a ilha que nós amamos E conhecemos lá no capítulo 1 Ela construiu um robô, um Mecha Criado pela singularidade com cores icônicas Como o Der Burger, como também o Tomatão e outras texturas Simplesmente derrotou o monstro Katos em uma luta incrível Onde Infelizmonte não causou nenhum dano no mapa do Fortnite Por que Castor não causou nenhum dano se foi um evento gigante? Prédios lutando Não teve destruição no mapa É nítido que se tivesse essa luta real O mapa não existiria, primeiramente Porque cada pesada ali é uma destruição em massa Porque os caras são muito pesados, são gigantescos Por que não causou aí destruição? Porque infelizmente, na mesma semana Ou pelo menos nas mesmas semanas ali, bem próximos Na mesma época Do evento ao vivo do monstro Katos versus o robô Infelizmente, ou felizmente, a gente teve a World Cup O mundial do Fortnite E não podia simplesmente os caras destruir um drop de um campeonato Imagina, você treinando com sua dupla um mês Pra chegar no dia ou uma semana antes E destruírem por causa do evento Não seria nada legal Então, infelizmente, não teve destruição no mapa Coisa que provavelmente teria Porque a destruição foi gigantesca Pelo menos ali, dava pra ver que ele estava destruindo Só que não teve destruição depois, você entende? Mas também nessa luta descobrimos que em Torres Nel A cidade que substituiu o Toys Tortas para o futuro Simplesmente ali tinha uma estátua A estátua da singularidade A gente caía lá, pegava o baú que ficava em cima dela A gente luteava ali próximo E não imaginava o que esperava a gente No meio do evento ao vivo, o monstro Kato simplesmente estava atacando o robô E o robô simplesmente foi pra Torres Nel Pegou essa estátua e quando ele tirou A gente descobriu que era nada mais, nada menos do que uma espada Uma espada escondida ali Há muito tempo Totalmente planos da singularidade Pra poder usar pra destruir ele Um detalhe muito legal é que na lâmina dessa espada Era basicamente Cubo Kevin O Cubo estava ali a todo momento Basicamente na temporada 6 Existia ali rachaduras e alguns Destroços do Cubo no centro da ilha Ali no Lago do Saki Pelo que parece esses destroços sumiram E depois apareceu nessas lâminas da espada Causando então a destruição ali do monstro Kato Também causado pelo Cubo Kevin Mesmo que não querendo Ele foi derretido e colocado nessa espada E aí o Mecha simplesmente derrotou o monstro Causando então ele empalando o monstro na frente de todo mundo E aí destruindo, desmontando, simplesmente desligando o monstro Esse monstro ficou ali Ele deteriorou é claro em alguns segundos Ele virou um esqueleto Esse esqueleto ficou empalado ali durante a temporada 9 O restante ali que faltava pra acabar a temporada E também a temporada X inteira E aí nunca mais depois que virou o capítulo Nunca mais a gente viu o monstro Kato de novo Até o Festa Royale O Festa Royale chegou no Fortnite Pra quem não sabe o Festa Royale é um mapa ali Que você pode estar se divertindo e tudo mais Tem várias brincadeiras lá dentro E o monstro Kato estava lá É claro que muita gente começou a teorizar Levantar teoria e tudo mais Só que acabou virando nada Até mesmo na época que eu trouxe um vídeo falando sobre Só que acabou que não virou nada Era só uma coisa decorativa mesmo Pegaram o negócio Tipo, vamos usar né Não tá usando pra nada Até essa temporada 1 do Fortnite Do capítulo 3 Do nada, Torres Tortas veio Todo mundo já tipo Uau, Torres Tortas Descobriu que do lado Tá tendo uma escavação Essa escavação Tá revelando nada mais nada menos do que O esqueleto do Kato Só que tem um detalhe Esse esqueleto não tem a espada Aonde tá a espada? Quem pegou essa espada? Aonde eles enfiaram essa espada? Só que eles estão escavando ali A cabeça do Kato está ali Nesse exato um local Só que tem um detalhe Eu baixei pelo menos as imagens Não consegui colocar uma em cima da outra Mas eu coloquei mais ou menos aqui Pelo que parece O monstro Kato O esqueleto do antigo monstro Kato Do capítulo 1 Fica muito parecido ali Na mesma localidade Pelo menos Esse novo esqueleto Ou mesmo Quem sabe O Nokia tá fazendo aí uma ediçãozinha Colocando mapa sobre o outro ali Pra poder ver Se não tiver no mesmo local É um local bem próximo Pelo menos eu vi aqui A olho assim né Tipo, parecia E tá no mesmo local Uma outra coisa que tá no mesmo local Do capítulo 1 É nada mais nada menos Do que O braço do robô Durante a luta O robô O Kato morde o braço do robô E arremessa esse braço Caindo no mar Esse No mesmo local ali do mar Está O braço do Mecha Exatamente Eu sei agora Nessa temporada 1 Do capítulo 3 Mais ou menos nessa região Você vai estar encontrando O braço do Mecha O porquê esse braço tá aí Se o esqueleto tá aqui No mesmo local bem parecido E também Esse braço tá ali Alguma coisa vai acontecer E vai ter treta O detalhe legal É quem tá fazendo essa escavação Pelo que parece Um símbolo está no caminhão O caminhão que fica em volta ali Da escavação Esse símbolo não é mais nada menos Do que um triângulo Esse triângulo Tem uma bala Uma munição Alguma coisa ali que remete A uma munição Dentro dele O que é isso? Basicamente eu dei uma olhada E descobri que na verdade Isso daí É do robô Não, não o robô Mecha O robô Brutus Sim, o Brutus Está envolvido a isso daqui Bem, pelo menos a empresa Que faz o Brutus Está envolvido com isso No peito do Brutus Existe esse mesmo símbolo E também Na tantas isquinhas do Brutus Da artilheira bruta E também do artilheiro bruto Se não me engano Existe esse mesmo símbolo No peito Mostrando então Que quem tá ali por trás Pelo menos dessa escavação É essa empresa Do Brutus Eu vou falar a empresa do Brutus Porque eu não sei o nome dela Pelo menos não achei E aí a gente entra num detalhe Eles estão trabalhando pra quem? Tem três empresas Nas quais eles podem estar trabalhando Tanto para o Sete Que é uma boa opção Tem também aí Para a Ordem Imaginária E também É claro Pra eles mesmos Sim, eles podem estar trabalhando aí Nessas três O Sete ajudando a descobrir E revelar de novo Esse monstro Pra Ordem Quem sabe Mostrar quem é esse Meco Tentar ajudar eles Ou pra eles mesmos Pra poder tirar vantagem De alguma forma Um parceiro aqui do canal Senhor Leoncito O homem das teorias Fez uma teoria Muito insana Sobre esse robô tá de volta E não só um robô Um Meca Um monstro Meca na verdade No caso essa empresa aí Ele pegaria essa cabeça Do Katos Simplesmente Iria utilizar essa cabeça Pra tá criando Um robô em cima Dessa cabeça Leoncito até deu o exemplo ali Do Godzilla O Godzilla e o Godzilla Meca Pra quem não sabe O Godzilla é um Kaiju E também o Katos É um Kaiju E basicamente Na série de filmes Do Godzilla Existe ali Um Kaiju que foi morto Pelo Godzilla E simplesmente pegaram A cabeça desse Kaiju E criaram um Godzilla Meca Pra derrotar o Godzilla E daí Da mesma forma que pode acontecer Com o Fortnite aqui Eles estarem mostrando isso pra gente Pegar o Katos Pegar a cabeça dele E criar um robô em cima dessa cabeça Insano não? É claro que se tiver alguma dúvida E quiser saber mais ou menos como é que funciona O canal do Senhor Leoncito Tá na descrição Você pode ler Ele fez uma teoria Mostrando porque da singularidade Tem a ver com isso daqui Que ela pode estar voltando A paradigma é A singularidade das mesmas pessoas Dá uma olhada lá Que tá insano E se você assistiu até aqui Porque você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E apoie o código que a sua loja de itens E tchau